E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vivem um mundo em que se perderam Nem nas madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Alemão Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos encontre E que passe a ser vida que hoje é só sonho E que se acabe os segredos E que se aumentem os desejos E assim quanto eu te vejo Que mude o destino por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo Num prazer absolut E assim quanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito só você sabe De um jeito que só eu sei E que se acabe o destino por um minuto